Canal Brega Músicas Oficial Viga na maré, pregue madeirite Martelei meu sonho até realizar Derrubei na fé negativos palpites Que diziam procurar outro lugar Mas é tudo o tempo do pai Nem mesmo uma folha atrás da árvore Se assim ele não permitir Eu ouvi ele dizendo vai Não olha pra trás nem perca o foco Que eu amarei a ti Nunca mendiguei o pão Mas lutei pra ter Minha condição já foi alvo de zombaria Só que o tempo, tradição Poucos sabem responder Virei pra crer, ficar pra trás sem media Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vim potencial num pedacinho de lama Decidi que ali minha morada eu montaria Era o ideal pra mim, minha dama Dava até pra fazer um quartinho pra minha filha Viga na maré, pregue madeirite Martelei meu sonho até realizar Derrubei na fé negativos palpites Que diziam procurar outro lugar Mas é tudo o tempo do pai Nem mesmo uma folha atrás da árvore Se assim ele não permitir Eu ouvi ele dizendo vai Não olha pra trás nem perca o foco Que eu amarei a ti Nunca mendiguei o pão Mas lutei pra ter Minha condição já foi alvo de zombaria Só que o tempo, tradição Poucos sabem responder Virei pra crer, ficar pra trás sem media Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vim potencial num pedacinho de lama Decidi que ali minha morada eu montaria Era o ideal pra mim, minha dama Dava até pra fazer um quartinho pra minha filha Viga na maré, pregue madeirite Martelei meu sonho até realizar Derrubei na fé negativos palpites Que diziam procurar outro lugar